Eleições 2024. A partir de hoje, o Jornal da Clube abre espaço aos candidatos a prefeito das principais cidades da macro-região. E o nosso primeiro convidado é Ederli Batista de Paulo, que busca o executivo de Sertãozinho. Boa tarde, candidato. Por que o senhor merece ser prefeito de Sertãozinho? Boa tarde, Jimenez Osório. Boa tarde a todos os telespectadores da região de Sertãozinho, cruz das posses. Mas merecimento é uma história de vida. Cada pessoa que se apresenta e postulou um cargo público tem que ter. Eu sou uma pessoa da periferia de Sertãozinho, sou funcionário público, já trabalhei na Caixa Econômica Federal há mais de 19 anos. E tenho uma vasta experiência. Sou economista, pós-graduado na área de educação profissional e agora estou pós-graduando em inteligência artificial para negócios. Além do mais, toda a história técnica, telecomunicações e os vários aprendizados que a gente tem. Mas a principal meritocracia seria de uma pessoa que tem o sentimento dos usuários dos aparelhos públicos, da área de educação, saúde e os demais conhecimentos necessários, que tem o sentimento dos usuários para implantar, fazer as reformas administrativas e operacionais, que precisa melhorar o atendimento à população nas nossas várias áreas. E o seu plano de governo é o mais adequado para a cidade? Olha, o plano de governo, você sabe que tudo, você tem as metas, as estratégias e tudo é alinhado em eixos, em eixos da área de educação, em eixo da área da justiça social, em eixos da sustentabilidade e justiça social. Tanto da saúde, da educação e de todas as áreas do esporte, da cultura, das áreas que a sociedade desenvolve. Quando você trabalha com orçamento, não é só o público, todas as pessoas trabalham com restrição orçamentária. Então você tem que ter as metas estratégicas, as plataformas. E hoje a prioridade na cidade, número um, é melhorar o sistema de saúde do município, tanto quanto atendimento. E quando a gente fala de atendimento, não é atendimento do servidor, a gente fala de atendimento, das questões de exames e também vagas e tempos de esperas nas filas da UPA e também das UBS. Candidato, se eleito, qual a primeira medida que pretende adotar à frente da Prefeitura de Sertãozinho? Primeiro, nós vamos formar uma equipe multifuncional para a gente estruturar e tentar dimensionar e fazer nos primeiros 100 dias de governo um plano de atuação onde zere as filas de atendimento e de exames na saúde pública. É, a promessa em melhorar a saúde em Sertãozinho é antiga, principalmente na Santa Casa do município. O senhor tem algum projeto específico para solucionar esse problema? Olha, a gente entende a pergunta e fala. As soluções, a nossa candidatura é exatamente isso, é na indignação de pessoas que estão há mais de 30 anos, alguns há 16, outros há 4, dos mesmos grupos políticos, que prometem que vão fazer uma ampliação por atendimento da Santa Casa e nunca se realiza. Existem outras candidaturas que estão, após 16 anos, voltando com a mesma promessa. Agora, isso aí é um pacto regional. A Santa Casa não é só de Sertãozinho, ela tem a área verde, que é chamada da saúde pública, no nosso setor. Com certeza, você não faz isso sozinho, você faz isso com cooperação, união de vários partidos e também de vários deputados estaduais e federais que nós temos na nossa região que tem a contribuir para a gente poder fazer o que de fato realmente precisa ser realizado na cidade. Candidato, qual a principal reivindicação que o senhor tem ouvido da população de Sertãozinho e Cruz das Posses? A principal reivindicação é a melhoria na questão do aparelho público de saúde. Por isso, nós temos aí um levantamento que 70% da sociedade Sertãozinho e de Cruz das Posses reivindicam uma melhoria nos prazos de atendimento, nos prazos de atendimento de especialidades também. E também tem uma questão para Cruz das Posses especial, que a nossa candidatura, o nosso grupo político defende, que é a independência de Cruz das Posses, tornando o nosso distrito, o nosso querido distrito, numa cidade para ela ter autonomia administrativa e financeira. Candidato, o senhor tem 40 segundos para uma mensagem final. A minha mensagem é dizer que além de todas essas linhagens, em cinco minutos, nós estamos iniciando a fala e as propostas do plano de governo de ação. Nós queremos afirmar que nós temos um compromisso público de também com o servidor público do município, que é homologar um plano de cargo, carreira e salários adequado com a realidade do momento do serviço público. Obrigada, candidato. E essa entrevista está disponível também no nosso canal no YouTube e na Rádio Clube 1. Na segunda edição do Jornal da Clube, você acompanha um resumo dos principais pontos.